Progressão especial para mães deve considerar definição da lei de combate ao crime organizado. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ decidiu que o requisito de não ter integrado organização criminosa previsto na lei de execução penal para progressão de regime da mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, deve ser interpretado de acordo com a definição de organização criminosa prevista na lei 12.850 de 2013, a chamada lei de combate ao crime organizado. Os ministros julgaram habeas corpus impetrado contra a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou a progressão ao regime semiaberto para uma penada com filho de seis anos, com o argumento de que não teria sido preenchido o requisito da lei de execução penal porque a mulher cumpre pena por crime de associação para o tráfico de drogas. Para o Tribunal Paulista, o termo organização criminosa previsto na lei de execução penal seria uma expressão genérica, capaz de abranger todas as espécies de sociedades criminosas. Esse entendimento, no entanto, foi reformado no STJ. De acordo com a relatora do habeas corpus, ministra Laurita Vaz, é vedado aos julgadores a interpretação extensiva de norma penal que possa prejudicar o réu. O habeas corpus foi concedido por unanimidade pelos ministros da quinta turma para que o juízo das execuções penais refaça o cálculo da pena e não considere a condenação pelo crime de associação para o tráfico na análise dos requisitos necessários à concessão da progressão.